Mas às vezes eu fico pensando que muitas pessoas, algumas pessoas, não muitas, mas algumas, que são muitas, me dizem isso depois do Big Brother, né? Pelos espaços que eu tenho passado pra levar, pra levar não, pra ir com o meu pensamento. E o que eu vou com o meu pensamento, meu pensamento me leva. E essas pessoas dizem que eu estou perdendo a possibilidade também de furar uma bolha. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto, nossa, mais bolhas? Porque é sempre essa necessidade de bolha. É, isso que eu não entendi, que bolha? Porque agora, eu estou no espaço, olha aqui, onde estamos falando? Microfone não. Microfone não, que lembra, entendeu? A possibilidade de ser ouvida, e que leva isso pra 3 milhões, vamos falar assim, 3 milhões, que é o alcance do podcast, mas que ainda se multiplica mais e mais e reverbera. E quando esse pensamento teve a possibilidade de propagar? E quando um corpo como o meu, que é isso também que eu detesto agora, mas que também é super importante, não que eu deteste, mas, eu vou chegar nesse lugar, vocês vão entender, mas é como se eu tivesse sempre que trazer junto, ou que a identidade estivesse à frente de mim, nesse processo, sabe? Então, eu tenho que levar um pensamento à frente de mim, porque eu tenho que tornar ele mais claro, mais transparente, mais entendível, pra todas que vão estar ouvindo. E é importante, porque a gente tá construindo diálogo aqui, não sei se eu estou me fazendo compreendida, mas também é importante me fazer não compreendida, porque eu mesmo não me compreendi de um todo, e eu não vou conseguir dar respostas objetivas, concentradas, pra que vocês me entendam, porque eu tô pensando aqui, eu tô pensando com vocês, e esse eu acho um processo generoso comigo, porque senão eu poderia dizer, tá tudo bem, eu tô adorando, tá sendo chiquérrimo o processo com o BBB, as pessoas me amam, o Brasil ama uma travesti, e mesmo que eu tenha perdido, nós temos ganhado muitas coisas, e eu disse tudo isso, mas eu também tô dizendo tudo mais que vem entre. Eu já nem sei onde quero chegar. Isso é maravilhoso, mas isso que você tá colocando na mesa, eu acho que, pra todo mundo que tá ouvindo, se prestou o mínimo de atenção, as pessoas começam a falar assim, pô, e eu achava que eu era absoluto, que eu tinha certeza, que não sei o que, mas vocês, porque é feito esse lugar, e quando eu falo vocês, não me levem a mal, nem um pouco, mas também levem, porque é sobre esse lugar, vocês partem, vocês partem desse lugar, né, que é o da normalidade, mas do normalidade, calma, mas é um lugar assim, do cisgênero, desse lado, desse lado, e que não é só isso, né, também, que é um lado, talvez seja, é isso, mas é um lado, é um lado da força, é um lado da força, que é o lado do RG que não vai ser atravessado. Tá, sim, não vai me atingir. Pronto, pronto, vamos falar assim? Vamos. Vamos falar assim, o lado do RG que não vai ser atingido. que esse lado é o lado que vai ser beneficiado, mas que daí, essas pessoas, mas também há uma pressão, e isso é importante, né, há uma pressão econômica, jurídica, estética, que constrói esse espaço, vocês entendem? O que eu tô pensando aqui agora, já não sei, eu vou fazendo esses redemoinhos, eu mesma já não sei onde eu quero chegar, também, porque eu vou construindo esses espaços, tentando sair dele, eu vou tentando sair desses espaços, porque onde a gente tava antes? Ninguém sabe, mas aqui, nós estamos em lados diferentes da força, que são protegidos e constituídos de formas diferentes, pelas mesmas regras, que beneficiam ou não, ou talvez não só isso. E agora, o que eu tô fazendo, é como se, quando eu levar, quando eu fosse, você não precisa trazer isso, quando você vai pra qualquer espaço, você não leva da onde você veio a normalidade, você não chega, eu, homem, cis, heterossexual ou não, você não precisa levar essa questão à frente de você. E eu sinto que, muitas vezes, há representatividade, e eu tenho falado disso há algum tempo, porque é importante que a gente constitua o respeito à minha identidade, mas o respeito à minha identidade, olha como fica diferente, porque quando você disse, respeita a minha identidade, me soou um certo incômodo. Por quê? Porque, olha que loucura, mas me soou um certo incômodo, me diz você, se você sente, quando você diz, que há necessidade de que respeitem a sua identidade. Não há. e acaba, porque daí é isso, quando eu ouço você falando, daí eu me pergunto, mas na boca de... Já te respeitam, né? Você acha, tipo, me olha assim? É, porque assim, o movimento respeita a minha identidade, ele não diz respeito à sua identidade. Ele não diz respeito necessariamente à sua identidade, que poderia ser também, mas aí é construído de uma outra forma. O movimento respeita, diga pra mim. Respeita a minha identidade. Ele é meu. Ele é de outras identidades. E por isso que quando ele é enunciado, é preciso que se fale de que identidades estão sendo ditas. Porque senão elas perdem, elas vão sendo esvaziadas, vão perdendo sentido. Que daí se as pessoas ouvem você dizendo, respeita a minha identidade, parece... Perde força, né? Perde força. Exatamente. Isso é feito constantemente com símbolos de empoderamento. A palavra empoderamento, a palavra feminismo. Isso foi sendo despotencializado durante o tempo, nesse pouco tempo que a gente viveu. Porque parece que esses últimos anos foram os anos de recuperar e resgatar palavras ou construir palavras de poder que trouxessem potência a alguns corpos. Vocês entendem o que eu estou falando? Empoderamento. Feminismo. Identidade. Pronome. São palavras que estão sendo... Verbalizadas. Exato. E trazidas para a embocadura de outras pessoas. Porque elas já existiam. Mas talvez na sua boca... Isso ainda não tinha sido dito. Você entende? Com certeza. Você não tinha necessidade de falar identidade. Da sua identidade. Não. E ainda não tem necessariamente. Mas agora vocês circulam. Vocês produzem um espaço por onde essas palavras são produzidas. E isso é chiquérrimo. Porque isso não fica aqui. Isso vaza. Isso escapa. Isso chega a outros lugares. E por isso, isso passa a ser perigoso. Não só para isso. Não só para os pilares e valores que sustentam a nós e organizam a nossa sociedade. Mas também passa a ser perigoso para nós. Passa a ser perigoso para nós porque os movimentos, eles vão constituindo figuras. Eles vão apresentando representações. E nisso, a gente vai assumindo os passos. E nos apresentando em determinados lugares. Isso é perigoso para todo mundo. Eu vou até finalizar aqui esse pensamento para que a gente entenda que esse caos que vai acontecendo e esse lugar que eu vou chegando e essas pessoas que eu vou conhecendo isso também é caos. Isso te deixa com medo de tanta representatividade que você tem? O que é isso? Está vendo? É nesse lugar. Eu acabei ocupando... Eu comecei ocupando esse lugar da representação, da representatividade. Porque parece vazio, né? O que é representatividade para você quando você fala? Nossa, eu não sei nem falar direito isso. Porque a representatividade ela é uma representação. É! Nós somos sozinhos. É! A representatividade ela é uma representação. você traz o copo. Esse é o copo que representa todos os outros copos. Borradinho de batom. E ele já conta uma história. Como que o copo borradinho de batom vai contar a história? Tem nem copo aqui. Dessa galera aí atrás. Dessa galera aí atrás que não está borradinha de batom que tem um copo grande que tem um copo pequeno que tem um copo que quebra super fácil tem ali um monte de copo que já está quebrando. Então, não tem como um copo sozinho ou como uma trava sozinha dentro de uma casa contar e representar a história de toda uma comunidade. Flotrava eu lembrei da Lia Clark. É, também. Um beijo da Lia Clark. Um beijo, Elinano. Um beijo da Lia Clark.